Salve, salve galera, beleza? Hoje a gente vai fazer um voozinho aqui na roça, vamos dar um rolezinho pra gente ver, até lá embaixo lá nas estradas, ver como é que tá. O tempo aqui tá de chuva, estrada tá boa, foi patrolada, tá bom pra poder vir pra roça. Mas é época de chuva, né? Pessoal que já conhece essa região aqui fica bem escorregadinho, dá muito buraco. E é isso aí, a gente vai fazer um rolezinho aqui, temos aqui do lado esquerdo aqui um poço d'água, deve ter bastante peixe, né? Esse lugarzinho dá muita traíra. Mais pra baixo aqui tem uma lagoinha, no meio do brejo ali, ó. A gente vai descer até um pouco lá embaixo lá pra gente ver como é que tá pra cá. Essa região que tem pouca gente, mora pouca gente nessa região, que tem um curralzinho na frente. E é isso aí, galerinha, a gente vai dar aquele rolezinho aqui. E deixa o like de vocês aí, o que que vocês acharam do vídeo aí, se vocês gostaram. Deixa comentário, beleza? A gente tá aí pra responder os comentários de vocês. E ajuda bastante o canal cada vez crescer. Beleza, galera? Aqui do lado tem uma curralzinha aqui na frente aqui, ó, perto da casinha. Pessoal tira um leite aqui de vez em quando. E é isso aí, não pode parar não, né? Na roça não pode parar não. Tem que produzir pra levar pra cidade. Porque senão a cidade e o supermercado fica vazio. É isso aí, galerinha. As estradas aqui fazem as ligações. E aqui do lado esquerdo aqui, ó, olha que bacana essa casinha que tem aqui. Lugazinho bom pra morar. Ó, gente, morar num lugar desse, pessoal que mora na cidade e vem pro lugar desse aqui é bom demais. Olha que conforto. No meio de tanta árvore, plantação. Eu acho que não mora mais ninguém nessa casa aqui, não. Casa abandonada. E... Lugazinho bom, bem fresquinho. Olha, no meio do... no meio do mato, no meio da selva, né? Dizer sim. É muito bom. Lugar bom pra viver, tranquilo. Sem perturbação, sem nada. É isso aí, galerinha. Então vamos continuar com o vídeo aqui. Espero que vocês gostem aí. Deixa o like de vocês aí. Você que não é inscrito, inscreva no canal e ativa o sininho de notificação pra receber novos vídeos. Compartilha, galerinha, com o pessoal aí, beleza? Vamos que vamos. E aí, galera. 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 E aí, galera.